Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Arkion aqui no canal do Zang. Estamos aqui com Azazel e seu irmão gêmeo. Nem é gêmeo, sei lá, né? Tal sim, eles são praticamente a mesma coisa. Só que o Azazel tá cinza porque ele já fez movimento nesse turno, né? O Arkion... Perdi você, Arkion, cadê você? Arkion, tá aqui. Tá, eu tenho que trazer o Arkion aqui pra... Pra quem tá dando essa volta aqui. Hum... Tá, eu tenho que trazer ele aqui pra derrubar... Thor e Viresi, porque... Ali tem 20 da guardação, eu não vou conseguir derrotar. Tá aqui embaixo o Kola que tá chegando na cidade também, né? Então vamos passar o Thor mais uma vez. Pra galera que mora em São Paulo aí, que segue o canal, é... Não sei se vocês conhecem o evento da BGS, que é a Brasil Game Show, né? Que tem lá os diversos lançamentos de jogos pra você testar. Na feira de games lá, tem área indie, etc. É... Eu vou tá lá no domingo, então caso alguém me esbarre lá, não tenha vergonha de falar comigo. Não sei se tem muita gente que segue aqui o canal de São Paulo, mas... Só me esbarrar lá que a gente vai tocar com uma ideia, tira uma foto se vocês quiserem. Na Comic Con eu também vou, na Comic Con Experience em dezembro, né? Vou tá no domingo também. Aliás de defesa? Não, aí não. Aqui é a espada de game. Então se vocês me esbarrarem na BGS no domingo ou na Comic Con no domingo, não tenha vergonha de me chamar pra tocar uma ideia. Seria bem legal. Como o canal é pequeno, ainda não vou causar aqueles problemas de evento que... Que antes na BGS, quando eu ia youtuber nesse evento, né? Não tinha a área dos youtubers, então... Quando passava um youtuber famoso no meio da feira, ia uma penca de gente ficar aglomerado em cima da pessoa. Tipo, como se nunca eu tivesse visto na vida. Aí... Ficava meio que o corredor... Um trânsito de pessoas paradas ali. Porque o cara tá conversando com todo mundo. Então era bem complicado. Mas agora eles criaram uma área de youtuber lá, pra... Pra esses canais grandes, né? Mas como o meu não é grande ainda, então eu vou para a área normal. Vou ficar andando pelo evento sem problema, sem disfarce. Então se vocês me esbarrarem lá, fiquem à vontade. Minha voz tá um pouco diferente porque eu tô meio gripado, então não reparem, tá gente? Porque eu sou perito em ficar gripado quando tá calor. Transformando o tempo... ...vesse... ...não... ...o tempo... ...o tempo... ...o tempo... ...o tempo... ...o tempo... ...o tempo de dor, pra ter resino. ...o tempo... ...o tempo. Então dá pra fazer clique em siar. ...andrase... Ok, cola ai que vamos atacar aqui a torre dourada Uma ilusão não está grande, então não precisamos lutar, não está nem machucado Agora tem que vir aqui de eu bater ou atacar Vamos colocar para você cola aqui o que? Aumentar o desgaste por território do caos, é interessante Vamos colocar esse aqui, porque quando a corrupção estiver bem alta a galera vai sofrer bastante atrição 6 kill dump, Fregnus, volta lá para o Archeon Archeon vem em Marf até aqui, vocês já devastaram a cidade ai para mim Vamos continuar seguindo ali para a torre Ivireze Não tem ninguém de exército aqui, acho que só com essa aqui a gente acaba com o vórtice Tem esses elfos negros aqui também né, então não sei, talvez eu vou lá devastar eles A espada de Kayne está aqui, meio rolê para chegar lá mas qualquer coisa eu vou até lá, corto e só volto quando eu pegar a espada Só para a gente finalizar com a espada na nossa mão né, seria legal Só que aí vai substituir a matadora de reis né, se eu pegar com o Archeon Ah, será que vai demorar dois turnos para eu chegar ali? Estou bem triste Passo turno Passo turno Corpo 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 Acelera, porque parece que o clã Grogeira está vivo, não sei o porquê, ele estava só com a Endorf e os homisferas desistiram de atacar ele Então meio que a gente conseguiu declarar paz no ultimo segundo, senão a gente ia perder a cidade Lembrando também que tem aí na descrição o link do discord do canal para você entrar e interagir comigo Temos o link do Padre, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, doar uma quantia por mês Pode ser até de um real, é o mínimo que o site aceita E com um real você já me ajudaria bastante É bem fácil o processo, tem lá no discord o link, tem na descrição aí também, explicando como funciona Temos o machado sanguinário, quero atacar meu vassalo, aí é demais Ele provavelmente vai querer, eu não se me lembro bem, esse exército está lá no vórtice, essa facção E como eu disse que a votação ia acabar essa semana, hoje estou gravando no domingo, dia 26 É 26, então os que ganharam foi o Kazrak e a Katarin nessa ordem Kazrak a gente estava com 15 votos e a Katarin, não, Kazrak a gente estava com 16 e a Katarin com 15 Se não estou enganado Então essas serão as nossas duas próximas campanhas Então fique ligados que logo menos elas estarão no canal Provavelmente eu consegui acabar a campanha do Arkham hoje, devastando aqui pelo menos a última facção que importa do velho mundo Que é essa dos últimos defensores O vórtice já está completamente devastado, então eu já considero isso meu objetivo concluído Só que como eu disse, eu quero pegar a espada de Kayne lá Eu consegui ferir meu erói glorificado aqui Nossa, muita coisa, muita notificação Continua subindo aqui A gente vai parar do lado do ar, consegui ele subir aqui, pra ajudar no cerco O Arkham passa ai Se a gente ficar muito perto a gente vai subir a protecção, então fica de boa ai Tive que dar um microcorte ai que eu dei um espirro e poupar vocês disso né Vamos se aproximar aqui da teótica Vamos saquear 3 mil de saque Pouquinha coisa né Eles estão aqui na clareira da perdição, então provavelmente o exército dele está descendo aqui É impossível que a gente esbarre nele O problema é se eu descer aqui e começar a pegar as notas que a gente já devastou Aí ia ser bem chato Ia só atrasar meu objetivo Então vamos passar o turno de novo Rivaldi está ai, vamos ver como esta facção ai do Impérios Trigos Que eu nunca vi essa facção viva na campanha do Impérios Mortais É, não sei nem como que eles estão vivos, não tem quase nada de exército Acelera 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 Tchau, tchau. 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 são cinco exércitos, porque tem os morcegos, tem orcs do sul, orcs do norte, orcs de tudo quanto é lado, então é uma loucura, no livro é mais específico quais são os cinco exércitos. As águias meio que estão inclusas nos exércitos dos aliados lá, agora os orcs são só orcs e wargs, que são os exércitos deles. Aí os wargs eu posso botar os lobos dos orcs mesmo. Enfim, vou tentar fazer da melhor forma possível pra vocês, espero que fique bom o bastante. Tá, Archeon, entra em marcha, vem pra cá. Você já pode subir ali também. Estou pela Archeon aqui, não parou. Bem-vindo. O portão da Fênix tem que devastar também, deles. Quantos por volta tem esses facsão? Três. É da Morath isso aqui? A espada tá com você, Morath? Hum, interessante. Tá, Kulek. Você vai vir em marcha agora, até a clareira da perdição aqui. Meio difícil de andar aqui. Espero que eles já não estejam vindo passar alguma autoçoada aqui. Eu quero pegar essas três cidades aqui sem mais atrasos. O meu exército aqui dá pra melhorar alguma coisa no meu acampamento? Opa, 32 de crescimento, eu acho que dá. Melhora esse aqui, melhora esse daqui. Beleza. A guardação do portão era bem sinistra, pra derrubar. E esse aqui eu nem sei como é que tá, mas ele tá bem grande também. Provavelmente o Archeon vai ter que derrubar as duas. O Rivaldi aí continua na sua grande navegação, vai demorar uma vida pra ele chegar lá. Assim que voltar o nosso herói lá que feriram, eu vou mandar ele atrás da espada também. Pelo que eu li da espada de Kayne, na coluna só da DLC, parece que quanto mais tempo você fica com ela no jogo, mais penalidades ela causa pra... Pra você, tipo, em questão de corrupção do caos e ordem pública. Então eu imagino como é que deve ser quando você tá com caos, né? Porque se ela aumenta a corrupção, ótimo. Ordem pública, opa, por favor, porque a gente não tem rebelião. E acho que ela fica mais forte também, quanto mais tempo você segura ela, se eu não tô enganado. É, esse jogo aqui tem muito potencial pra muita DLC ainda, porque vocês sabem que tem sei lá quantas facções aqui que ainda não tem oficialmente no jogo, né? É só por matar a cabeça de mods. Então se eles quiserem lançar a versão oficial como DLC, eles podem lançar aí. Não falta facção boa pra eles fazerem DLC. Então eu realmente espero que venham muitas ainda aí, pra o jogo ficar bastante vivo, porque até agora é o meu Total War preferido de todos os tempos, de todos que eu joguei. Então eu não vou parar de jogar esse aqui tão cedo. Então quanto mais conteúdo novo pra eu trazer pra vocês, melhor ainda. Aparentemente o Orion finalmente desejou pegar a floresta inteira de Ateodórien aqui, né? Finalmente. Acola aqui. Alguns sinales dos nossos queridíssimos amiguinhos lagartos. Não tô aqui, ué. Vou saquei aí pra vocês não sofrerem atenção. Será que eles estão em Razetra? Vieram atacar aqui a cor de Libras? Eles estão em guerra, afinal. Espero que eles voltem aqui pra defender, porque eu preciso destruir esse exército deles. Pra eles pararem de ficar se locomovendo pra lá e pra cá. Pra vir pra cá, você vir pra cá. Aqui não tem ordem pública, né? Então não é de identificar aqui pra disparar corrupção. Mesmo porque o culto do prazer, ele se beneficia de corrupção. Deixa eu ver o que tem na guardição aqui. Carrascos, sombras... Não tem muita coisa boa não. Só os carrascos. Tem quantos turnos pro meu carinha que tá machucado voltar? Um turno, tá. Então vamos fazer esse ritual aqui, que dá mais crescimento. E reposição. Afinal, eu vou receber várias batalhas consecutivas. Espero que a Morath... Deve ser ela que tá com a espada aqui. Deve ser ela que tá com a espada aqui. Deve ser ela que tá com a espada aqui. Deve ser ela que tá com a espada aqui. Deixa eu ver o que tá com a espada aqui. Amém. 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 Primeiro aqui o Archeon. Será que voltou? Então já desembarca aqui, meu querido. Você vai lá no porto aqui que está a espada também. Tá, Archeon. Já vamos vir aqui para o santuário de Kayne. Nada pessoal, Morath. Eu só quero a sua espada mesmo. Eu vou lutar contra ele. Pera aí. Só porque eu ainda não oferentei Elfos Negros. Campo de batalha. É, nem sinal do exército aqui do... Krochgar. Mas aparentemente ele está apanhando também para os Reis da Tumba ali. Então muito obrigado aí. Cordo de Libra. Vocês estão me ajudando bastante. Aqui... Tem presença militar. Então a verdade ele está aqui. Para vocês aqui... Se eu mandar vocês atacar o Portão da Fênix, vocês vão provavelmente apanhar horrores. Então eu não vou fazer isso. Vou deixar vocês acampados aqui. Melhor esse negócio aqui. Então Archeon... Não sei se aqui tem muro. Deixa eu ver. Vamos enfrentar essa tenesca. Salvo aqui. Acho que não tem muro não. Porque se não falarem aqui. Então... Vamos lá. Ok. Vamos pegar uns ventos mais de magia aqui. Dividir a galera aqui. 18 tá bom. Tem uns infernos aqui. Escolhidos aqui. Escolhidos de alabarda lateral. Escolhidos aqui. Escolhidos aqui. Campanha aspirantes aqui. Archeon com seu cavalo. Vou deixar vocês junto com esse cavaleiro do caos aqui. Gigante no meio da galera. Dragão aqui. Vocês aqui atrás. Guarda do Espelho também aqui atrás. Vamos lá. A cavalaria vem pra cá. Vocês vêm pra cá. Vamos ficar atirando esses cristais negros aqui. Então todos vocês podem ir pra cima. Já vamos pegar esse cavaleiro negro de escudo aqui. Deslomou rapidamente. Vocês vêm pra cá. Vocês aqui. Gigante ali. Aqui. 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 Você naqueles cristais negros. Aqui. 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 Já viemos aqui flanquear os cristais negros deles. Aqui. 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 por trás do exército deles nas sombras aqui de montantes eu vou apelar elas também galera, acho que eu sou aqueles elfos nobres fraquinhas acho que você me encara com a culpa de batalha, por favor e vitória, não podia ser diferente esses cavaleiros do caos aqui juntos fazem um estrago absurdo beleza vamos devastar pro slanesh de novo e agora vamos descer aqui para devastar o portão da fênix aqui acho que não posso movimentar o couro aqui nesse turno mais já devastei a espoblada então só passar o turno e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá pegando várias cidades ninguém ainda teve colhões ali de matar os quantos vampiros tava com uma cidade só agora estão expandindo já só que pra fazer esse vídeo da batalha dos cinco exércitos eu vou ter que caçar alguma coisa que me ajude né porque se eu não conseguir controlar por exemplo sei lá todas as unidades do campo de batalha vai ser meio difícil coordenar as coisas pra gravar certinho mas eu me viro vou dar algum jeito maluco aí de fazer essa bagaça vou não trocar aqui mais é do Kolek, nem sinal do exército desses carinhas, eles estão aqui, espero que sim, estão, então o outro deve estar lá na Lamia, o exército do Krokegaard, se eu tiver que passar por cima desses reis da tumba, eu passo de novo, sem problema, só tem que chegar na Lamia antes que ele pegue a outra cidade, mas pela ordem pública que está aqui, não está mostrando nenhuma presença militar, então acho que eles não tem exército nenhum além desse, assim espero, agora eu sou de Lamia, está bem pequena, então é possível também que uma rebelião consiga derrubar para a minha cidade, vamos torcer para que isso aconteça, Archeon se aproxima do portão da Fênix, o nosso herói continua indo lá, buscar a espada, se eu devassar esse portão, que eu sei que não vai ter nenhum exército aqui no Vortex para construir de novo alguma cidade, a gente vai lá com o exército do Arkham também, mas por enquanto não dá, seria bom se esses meus vassalos desse game viessem aqui pegar essas ruínas do Vortex, só para impedir alguém de pegar agora é o meu time E aí E aí E aí E aí E aí E aí maneiras possíveis. Aí sempre que você enfrenta ele, o exército dele tá cheio de Goblin. Tem que ter uma cláusula lá no código lá. Se você for o Gringo, você não pode recrutar Goblin. Até no trailer de... O anúncio dos peles verdes do primeiro jogo, que fica um Goblin enchendo o saco do Gringo, perguntando o que eles vão fazer agora, quem que eles vão matar, quem não sei o que. Aí no final do trailer o Gringo enforca o Goblin, tá ligado? O trailer inteiro buffando pro Goblin, enquanto o Goblin fica gritando com ele. Aí no final do trailer ele enforca o Goblin e quebra o pescoço dele. Então é bem nesse nível. Gente... Então... ... ... ... ... ... ... Beleza, Archeon ataca aqui o portão. Subjugar? O que aconteceu com a última cidade da Morath? Eu não vou subjugar, tenho que pegar a espada dela. Ah, não acredito, tem que pegar a espada então. Está aqui. Quem será que pegou essa espada agora? Eu jurava que estava com ela. Bom, vamos se aproximar... Está aqui né? Então vamos se aproximar daqui. Você continua descendo aqui. Olha que já te movimenta esse turmão. Eu não sei para onde que eles mandaram outro exército deles aqui. Mas é bem provável que eles tenham descido para colonizar alguma coisa aqui em baixo. Não, está aqui em cima do exército deles. Vou passar para os Lanash. No próximo turno eu provavelmente consigo pegar eles aqui. Não tem muito para onde eles escorrem. Vamos botar agora... Isso aqui. Mesmo a gente não tendo infantaria, vai que conta para alguma unidade como infantaria. É isso aqui. Aqui dá para melhorar alguma coisa. Dá, então melhor aqui. Esse aqui dá para construir ainda de 16. 16 de crescimento, então vamos aguardar o crescimento para construir esse. E é muito bom esse aqui ainda. Reduindo uma adição dos salteadores para todos os exércitos e aumenta a contribuição de vassalos em 15%. Muito útil. Não sei como é que eu não construí isso ainda. Mas eu realmente espero que no terceiro jogo eles façam o que com certeza vai vir facções dos demônios né. Então eu realmente espero que os Guerreiros do Caos consigam ocupar povoados porque... Faz falta isso. Ficar só como Horda não é legal. E seria muito legal se você construir a cidade do Caos né. Tipo, você vai montar lá... O... O seu acampamento do Caos né. Mas realmente numa cidade. Seria muito interessante. Porque estava sobre o waimão esposo do Caosna do Caos. E era como o constantly sinaly confiar os inseguros dos dentē mundos. Eles tinham algumas pensamentos de coros e falas é dingen e情況 que estão pre geldi quando tuvikamo GPS. Ai que digo, não existe. Normalmente se está teantando paraמים, mas você pode�실 mais UN em 20場. Não tem o direito de que lovingão dos dentestorregados. Agora vai ter para Bendito e fim. Segmente o tudo bei São Paulo... É que vocês têm umo de guia para comprar os atos, que posso島, mas ele ainda vai gerar dom pontos de ser contas pela qu Lion, que tem os ment Tai. Porque quando você tem um ensinadoras para transformações, Amém. Ok, Archons também vai se aproximar ali da ruína que eu falei, né? Na verdade você já pode desembarcar aí, né? Acelerar logo esse desembarque aí. Eu não quero que a espada se afaste muito da gente. Você continua se aproximando aqui, você vai desembarcar só lá na frente. Cole aqui. O exército deles está acampado aqui, a gente vai atacar obviamente. Vamos dar mole. Deixar eles se recuperarem. Tchau pra você, Ron Urok. Aqui é meio perigoso eu ir em marcha, porque tem a facção do Reis da Tomba aqui em cima, né? Com muito exército. Então é interessante eu ir na passagem normal. Que vai saber. Será glorificado que pode botar aqui, aqui e aqui. Tá meio longe você chegar lá onde eu quero, né? Mas daqui a pouco você chega. Eu vou colocar a espada de Kane. Eu vou encerrar esse vídeo, porque... Como eu já disse, a facção dos últimos defensores ali é literalmente os últimos defensores do velho mundo que tem. O resto são nossos vassalos e os reis da tumba Que não dá pra ficar caçando Sem demorar muito Esses anões que voltaram como rebelião eu não vou nem considerar Porque eu derrotei eles, então Quero que meus vassalos se virem com eles Eu vou acreditar que no futuro eles conseguiriam Matar eles de novo Porque eu já fiz minha parte Dei dinheiro pro gringor se virar Não dá pra ficar resolvendo todos os problemas Em todos os lugares ao mesmo tempo A menos que desse pra eu ocupar a cidade Como eu falei Aí estaria tudo nos trinques aqui Nem vassalos eu ia querer As notificações foram destruídas pelos reis da tumba Então me pouparam um trabalho Muito bom Agora só me resta pegar a espada de Kayne Pro Archeon Mas de qualquer forma Eu vou ficar trazendo o exército do Colec aqui pra cima Pra bater nesses anões Porque quem sabe dá tempo de eu bater neles até o Archeon pegar a espada Bem provável que não Mas eu vou ficar mandando ele me subir aqui E no caminho Provavelmente os reis da tumba Vão querer atacar a gente Com uma pega de exército Então talvez a gente sobreviva Muita O Colec primeiro Então a gente vai sair por Por cima aqui na montanha sombria Vai ficar o mais longe da cidade possível Pra impedir que eles ataquem a gente com a guardição junto Quanto de crescimento que tá aqui o meu outro exército Dezenove Então eu gostei daquilo lá Falei né Dezenove de crescimento Archeon Archeon Você já vai desembarcar agora No mar aí Não pera aí Não vai não Tem um exército grande De homensfera aqui Vamos dar esse vacilo Não acreditar E perder o exército do Archeon No último segundo Mas esse aqui já pode vir Aparece aqui Pra ser o exército do Caos Aí do lado do Archeon de novo Meus queridos não façam nada Já é um negócio pra espantar as homensferas De ficar perto de mim E passando mais uma vez Estamos chegando Seria legal se depois que você devastasse o Vortex inteiro Com o Caos Vortex sei lá Ficasse vermelho De corrupção Ou quando não tem nenhum elfo nobre Protegendo o Vortex Mas aí o Vortex fica vermelho Porque não tem ninguém pra estabilizar a corrupção Mesmo que não seja o Caos que tenha destruído Seria bem legal Na campanha do Vortex Quando você fica fazendo os rituais Lá pra conquistar o Vortex Que é o objetivo da Mãeira das facções Dependendo da facção que tá ganhando O Vortex muda de cor Só nas linhas que contornam ele Então se vocês verem agora O Vortex ele tá com a linha azul contornando ele Que é a dos Elfos Nobres Se os Elfos Negros estiverem ganhando A corrida do Vortex na campanha Ele fica com as linhas roxas em volta Os Skamings verde E os Homens Lagarto laranja Então essa é a única coisa que muda Na cor dele No segundo jogo O maior que eu digo mesmo É que eu queria ele inteiro vermelho Quem sabe isso seja possível Eu vou conversar com alguma Algumas pessoas que fazem mod pra ver A galera faz tanta coisa boa Isso eu acho que Deve ser possível Tratado de paz Vamos lá vai Só porque Quero que meus vassalos aí Tenham um futuro Mas se meus vassalos quisessem Derrotar as Homensferas Eles conseguiriam Aqui vocês veem que eles não Não estão se expandindo como deveriam Os exércitos que eles montam É de dar vergonha Aí fica meio difícil Mas como eu disse Quando eles são seus inimigos Eles montam os exércitos Só com as elites Pra te enfrentar Agora quando eles são seus vassalos Eles esquecem como que jogam Parece eu quando comecei a jogar Flutuar no mar Se você manter o almoço na barriga Enquanto todo mundo está gorfando A marinha é o seu lugar Ainda bem que eu nem entrei pra marinha Então né A espada está no mesmo lugar Então vamos lá Possivelmente vão ser atacados aqui Com certeza Fregue-nos Aqui Ainda não Pra cima de vocês Então tchau Rei da Tum Uma boa sorte aí Muito obrigado por ter destruído o resto do meu inimigo Vamos dar um alô no gringo Agora aqui Já desmovimentamos Então passa o turno Quero saber pra onde que esses anões estão pensando em ir Eles estão marchando aí Sem parar Até agora não atacaram ninguém É porque não foi todos os meus vassalos que entraram na guerra com eles Então Acho que eu tenho que pedir paz também Os meus vassalos estão livres de mais um aí Então Eu tenho que pedir paz Amém. 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 Ok, flutuar no mar. Você vai olhar a mesma coisa? A espada de Keine está em movimentação. Por que ela está em movimentação, meu querido? Quem está com a espada de Keine? Eis o mistério que descubra no próximo capítulo da novela do Canal do Zang. Estamos chegando, estamos chegando, vamos cercar essa bichinha aí Vamos pegar essa espada aí E usar ela para matar o dono ainda Detalhe, essa bichinha que eu falei é para se referir a coisas pequenas, tá gente? A gente não leva em um sentido... no sentido errado, por favor Fica essa aqui, tanto faz Passa o turno de novo e possivelmente é o último ou penúltimo turno que a gente vai passar, né? Porque já estamos do lado da espada Tchau 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 O exército dele pra lutar com o negócio da espada Aí eu volto pra vocês Pra vocês não precisarem ficar vendo eu passando de turno Sem parar aí Então quando eu conseguir alcançar ele pra atacar A gente volta aí pra finalizar a campanha Bom, ele fez emboscada aqui no meu segundo exército Esse exército tá do lado do Arca no momento E só pra eu tentar machucar esse exército dele o suficiente Pra ele ficar mais aquado Eu vou lutar esse aqui Vou machucar o exército dele o máximo que eu conseguir Mas não vai ser muito Ok, estamos aqui passeando com a Zazel Esse é o grupo de salteadores gigantesco E agora temos um grupo gigantesco de uma esfera pra enfrentar Então a primeira coisa que eu vou fazer É mandar todos os meus salteadores vir machucar aqui uma unidade deles O máximo que eu conseguir, né? Vocês vão se enfileirar aqui Bom, caso o Azazel consiga ganhar essa batalha Aí a espada de Kane vai vir pra ele, né? Então, vamos ver Inclusive já estamos tomando aqui a magia da espada de Kane Que é um pouquinho bem chata Como vocês podem ver Ela deixa a gente com um surto psicótico e dá um dano absurdo Bom, já vou sugar aqui a vida de todo mundo Vou jogar um sol púrpura aqui no meio da galera E vou curar assim que der a galera que tá aqui É bem difícil que a gente consiga sobreviver disso aqui Mas essa fantaria é muito fraca perto da deles Mas pelo menos assim a gente impede eles de fugir na próxima Quando o Arkham for atacar eles Graças ao Teador ele dá uma investida aí nesses piqueiros Tem bastante cavalo pra dar uma investida aqui E aqui atrás deles Vocês podem continuar brigando aqui Matem o máximo que vocês conseguirem Até o Azazel já tá correndo É muita gente correndo em volta dele Aí não dá pra ele segurar não Essa batalha foi uma vergonha Mas como eu já disse Nossa fantaria não é das melhores O sacrifício necessário pra gente adquirir a espada Eu queria que o Azazel voltasse pra jogar uma magia pra mim Os salteadores aqui Estão fazendo um bom trabalho O Azazel já correu de vez Então agora é só acelerar e deixar nossos salteadores atirando coisas aí Até acabar a munição deles Todo mundo dá um investido em 27 goles só pra gente fazer escorrer A gente acercar de todos os lados aí não tem como ele sobreviver Só tem fantaria dele chegar perto aqui Aí beleza Vai de novo Seria engraçado se o Azazel tivesse ganhado essa batalha A Arkyun ia arrancar a espada da mão dele Vou dar todo esse caminho Pra um vassalinho qualquer pegar a espada do exército Aí já fui botar mais um aqui pra correr Ainda tem 3 salteadores pra brigar aqui Vamos lá Agora... não acabou não Opa Acabou ainda não Vamos lá Agora acho que acabou Não, não acabou não A galera não cansa de voltar A galera não cansa de voltar Tá bom, deu pra machucar bastante A gente matou 600 deles Vou dar uma investida aqui Acho que eles saíram abaláveis Mas é, saíram abaláveis Não adianta nada Dar investida pra eles correm Só ficar atirando flecha Flecha não É lança A munição acabou Agora sim Derrota massacrante Beleza Então, na verdade Não é tão beleza assim Porque a gente perdeu a batalha Mas acontece Agora se eles irem atrás do Do exército ali de novo A gente consegue alcançar isso com o Arkham É, ficaram parados aqui Então O Arkham agora pode atacar eles De boinhas E vamos lá Pegar essa espada de Kane Desse carinha Tá, espada de Kane Pra quem quiser ver os bônus dela 900 de dobro perfurante Ataca corpo a corpo Mais 40 Essência global 18% Liderança menos 10 pro exército E o atributo inabalável Que é bem roubado Então, vambora lá Ok Então, vamos iniciar aqui Não precisa de mais vidas de magia Kaneões Vocês podem ficar aqui Podem atirar em quem vocês quiser Cavalarias Nas laterais Você vai ficar com o Arkham de novo Vocês Aqui Vocês Aqui Vocês Aqui 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 Campeões pirantes No meio da galera Aqui Vocês Aqui Guarda de espelho Aqui Gigante Aqui Dragão Aqui Então Bora lá Vocês Vem pra cá Arkham Vem pra cá Vocês Atiram essa galera Aqui Vocês Aqui Azazel Pode se aproximar Aqui Com seus salteadores Os outros salteadores São grupo 3 Vem aqui Atacar eles Também Mas acho que vão conseguir brigar com a gente Aqui Então vamos dar uma chance Pra eles Slow-mo Rapidamente Aqui Não Pera aí Não Não façam isso Atiram de onde vocês Estão Vocês Vem pra cá Vocês Vem pra cá Vai todo mundo Ali pegar o Senhor Deles Dano de fogo Pra vocês Aqui Já soltaram aqui Um poder nosso Guarda do espelho Sem problemas Gigante Pode vir aqui Brigar Cadê o senhor Deles Manda o Ark Vem atrás dele Vocês Podem ir Ali Ele vem aqui Pegar meu canhão Não vou deixar ele fazer isso Jogo para as redes espirituais nele aqui Suba a vida dele Cura o nosso canhão E todos os salteadores Vão lá pra cima dele A batalha está praticamente ganha Vamos só perseguir as unidades aqui E certificar que o senhor dele esteja morto Porque ele é na balada Só por isso que a batalha não acabou ainda Vocês perseguem essa galera aqui Vocês Esse daqui Salteadores Persiga aqui 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 O cara acabou pra você Meu querido Solta essa espada aí E entrega pra quem realmente Vai usar ela direito Já vem ele Chegou na hora que ele morreu Só terminar de matar alguns aqui E agora Não está incontestável Acho bom que você tenha me dado Essa espada de cana agora Meu querido Senão eu vou ficar bem triste com você Vamos ver Entendado Não é isso que eu quero Cadê a espada de cana? A espada lhe convoca A espada de cana sempre busca os poderosos Você derrotou a pessoa que portava a espada Essa espada O sangue do oponente caído mal esfriou E ela já lhe invoca É hora de liberar o poder divino Contido nessa lâmina Ficar com a espada de cana Rejeitar Obviamente que eu vou ficar com ela Sedenta A extraordinária espada de cana Ela é uma arma com força incontestável Pense nas glórias que lhe aguardo Ok Perdi a matadora de reis Mas ganhei a espada de cana Tchau para vocês Vocês não merecem portar essa espada Eu sim Domador de feras Muitas feras ululam Mas todas tremem A minha grandeza Aí fica esse negócio aqui em cima Que aumenta a manutenção De todas as unidades Reduz a ordem pública E relações diplomáticas Com todas as facções Mas gente Agora que a espada Pertence à pessoa Que merece ela Que é o Arkham Eu vou encerrar essa parte por aqui E assim Encerrando a nossa campanha do caos Então espero que vocês tenham gostado De toda essa campanha Que eu cheguei para trazer para vocês Mas se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Ou compartilhe o canal Simplesmente Peça para as pessoas se inscreverem Que temos que fazer esse canal crescer como nunca Para ver se a gente consegue chegar em mil inscritos Pelo menos Ou até Sei lá 500 inscritos até o final do ano Seria bem legal Então conto com a ajuda de vocês nesse assunto Então espero que vocês tenham se divertido bastante Assim como eu me diverti Embora a gente teve bastante problemas aí com nossos vassalos Que não fizeram muita coisa Mas Agradeço a todos vocês que seguiram essa campanha até aqui Então Vejo vocês na próxima campanha Que será de Kislevi E dos Kazrak Os Homiesfera E tchau